Construído para sediar os jogos da Copa do Mundo em 2014, o Arena das Dunas foi eleito o melhor estádio do Brasil pelo sistema brasileiro de classificação de estádios do Ministério do Esporte. O estádio recebeu nota máxima em todos os quesitos de avaliação. Com a camisa do ABC, o natalense Rogaciano Mota veio com a família conhecer o estádio Arena das Dunas. Morando atualmente em Belo Horizonte, de férias por Natal, o Potiguar aprovou a grandiosidade do estádio. Estamos aqui em vaidecido de conhecer o estádio da Arena das Dunas, que é uma obra fantástica. Acho que o Natal merecia uma obra desse padrão, desse porte. A conquista de ser eleito o melhor estádio do país é comemorada por toda a equipe. A gente já tinha a expectativa de um bom resultado dessa avaliação. Foi realmente surpreendente a gente ter sido o único com nota máxima em todos os critérios. A frente de estádios muito mais tradicionais, mais antigos, de estados até mais ricos do Brasil. Mas a gente recebeu com muita alegria, muito orgulho de participar desse time e de trazer esse resultado para o Rio Grande do Norte. Mas o que faz a Arena ser o melhor estádio do país? Eles avaliaram critérios como conforto, acessibilidade, condições sanitárias, segurança, uma série de elementos relacionados à infraestrutura e ao trânsito do público, que fizeram a diferença nessa boa nota que a gente tirou. Com capacidade para mais de 31 mil torcedores, a Arena das Dunas foi construída em dois anos e meio e custou R$ 423 milhões. O gremista Marcos Tadeu, também de visita pelo estádio, dá também as suas impressões. A Arena é a nossa cara. Azul, desde que cheguei há uma semana na cidade, que eu estava louco para vir aqui para conhecer a Arena. Realmente destaca, muito bem feito. O torre parece muito bem organizado. Está muito bonito, realmente. É o que a mídia mostrava mesmo. A gente sempre acha que a mídia aumenta, né? Mas não, realmente está muito clamoroso. É isso, né?